O mês de outubro é especial para a saúde. É nesse mês que acontece o Dia Mundial da Alimentação e também o mês de prevenção contra o câncer de mama. E para marcar essas duas importantes datas, no Rio Grande Rural foi conhecer uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral norte gaúcho. Em plena pandemia da Covid-19, a comunidade Figueirinha, em Xangrilá, viu o sonho de ter uma horta comunitária sair do papel em 2021. E em pouco mais de um ano, ela já deu frutos, ou melhor, lindas hortaliças. A horta comunitária da Figueirinha nasceu de uma percepção que nós tivemos através de um outro trabalho, que era o das hortas individuais. Então, através desse trabalho das hortas individuais, que se desenvolveu junto com o CRAS municipal, nós percebemos que as pessoas tinham vontade de plantar. Muitas eram oriundas do meio rural, então elas tinham vontade de expandir suas plantações, que nas casas eram restritas a pequenos canteiros. Então, através disso, nós percebemos que a criação da horta comunitária era possível. Isso é recente, né, Adriana? Sim, a horta comunitária da Figueirinha foi inaugurada dia 18 de junho de 2021, em plena pandemia. E nós temos atualmente em torno de 15 participantes, 15 famílias participantes. Cada um tem um ou dois canteiros, né? E eles desenvolvem aqui aquilo que eles têm vontade de comer, né? Nós conseguimos as sementes através do Banrisul, o CRAS também consegue mudas. De vez em quando eles dão para a escola, ou até para o próprio CRAS, quando tem alguma atividade diferente, assim, né? Então, toda a comunidade usufrui, na verdade, desse espaço aqui, desse produto, né? Sim, e no inverno elas fazem um sopão comunitário e também tiram produtos daqui. As mesmas que têm a horta aqui se reúnem e distribuem um sopão comunitário. Claro, elas têm a ajuda de outras pessoas, né, para incorporar esse sopão. E já tiveram doações de até 150 famílias. De um local que estava se tornando problema de saúde pública, para uma produção orgânica de hortaliças que alimentam várias famílias. Bem, esse era um terreno degradado por deposição irregular de lixo. A comunidade reagiu, se organizou e resolveu encarar o esforço de fazer uma horta comunitária. E os resultados nesse um ano e três meses aqui de experiência, porque ela foi inaugurada dia 18 de junho do ano passado, já é de uma produção em volumes significativos, né, que tem ajudado a comunidade, que tem ajudado, né, aos esforços comunitários, como a sopa, né, o auxílio para as famílias mais carentes. Enfim, tem sido uma experiência coletiva para o coletivo dessa comunidade, né, com grande significado e com grandes resultados. É uma horta orgânica, né, como é que é esse trabalho aqui? Sim, a opção que se fez é para produzir de forma mais natural possível, reaproveitando os resíduos, reciclando nutrientes. Aqui a gente conseguiu uma parceria muito importante com o município, que foi o do reaproveitamento dos resíduos orgânicos, né, principalmente da trituração de podas, que sempre é um problema, sempre é um passivo ambiental para os municípios. Mas aqui se tornou uma grande solução, porque esses resíduos triturados, né, depois de compostados, eles têm servido para auxiliar na fertilização, né, na reciclagem de nutrientes para a produção aqui das hortícolas. E o resultado tem sido simplesmente fantástico. Como muitas das famílias que fazem parte do projeto têm origem no campo, a assistência prestada pela Emater é mais uma troca de experiência do que técnicas repassadas. Fazer extensão é ensinar e aprender, e aprender e ensinar. Então, aqui é importante que também são socializadas as experiências, né, daqueles que têm, a maior parte deles, inclusive com essa origem no interior, sempre tiveram um vínculo com a terra, com a plantação, com a produção. Então, isso tem sido também um reencontro e uma troca de experiências muito ricas, né, que tem ajudado a todos. Isso garante, dá segurança alimentar para as famílias, né? Com certeza, essa comunidade melhorou muito, né, em termos de segurança alimentar, em termos de qualidade de alimentação, porque são produtos, né, de uma sanidade extraordinária, são produtos, né, bem nutridos, né, e que aportam elementos para, não só a garantia da segurança alimentar, mas como a garantia, né, da saúde nutricional, da qualidade dos alimentos que é diferenciada. E a horta foi além do objetivo de alimentar o corpo. Ela alimenta também a alma. E uma coisa muito interessante, Raquel, que nós percebemos, e o relato deles de como a saúde mental foi, melhorou das pessoas, porque muitos tinham depressão, problemas, né, outros problemas relacionados à depressão, ansiedade. E aqui eles comentam que é um local de cura, né, que através do trabalho na terra, além da alimentação mais saudável, eles também encontraram um espaço de troca, de se curar, né, através do plantio. E a dona Onira, que cresceu na agricultura, é a matriarca de uma das famílias que cuidam da horta. Dona Onira, a senhora participa da horta desde o início, né? Isso, desde o início. Como é que é para a senhora participar dessa horta? Ah, participar da horta, para mim, foi voltar às minhas origens, né, porque eu fui criada no interior, plantando, e aí vim para a cidade e isso ficou perdido, né. Então, eu voltei para cá e vi o quanto era importante, até ensinar as pessoas que muitas vezes aqui na cidade, eles não conhecem a planta, né, como plantar, como tirar o sustento da terra, né. Na pandemia, eu não saía de casa, então tive ansiedade, fui mal por 24 horas, umas quatro vezes morrendo, né. E aí comecei a vir aqui e foi libertador, né. Mexer na terra, para mim, foi o que me curou. Não tomo medicamento nenhum. Se eu tiver ruim, porque eu vi que a depressão é a gente que, né, permite dela aumentar ou diminuir, então é a gente que tem o controle disso. E eu consegui o controle disso vindo para a horta, né. Uma alimentação saudável é a base para a manutenção da saúde. E a nutricionista Beatriz, que trabalha no Instituto da Mama, foi conhecer a horta comunitária. A alimentação, nós somos o que comemos, nós somos feitos de nutrientes e os nutrientes vêm do que eu como. Claro que saúde é mais global que isso, né. É também o que eu faço, o sedentarismo é um fator importante para combater doenças, inclusive o câncer de mama. É também o que eu penso, porque a cabeça é fundamental nesse processo de cura e de prevenção. Mas a alimentação é extremamente importante. Eu sou vitoriosa do câncer de mama desde 2006, e lá eu já era nutricionista há muito tempo. Mas fui estudar mais a fundo e vi essa relação muito íntima do que eu como com o câncer. E o câncer de mama não é diferente disso. E a visão que eu tenho da nutrição é muito simples. Nós somos uma máquina que a natureza fez, o combustível para nós tem que vir da natureza, assim como a natureza nos oferece. Então, vegetais, frutas, integrais, cereais, leguminosas, é fundamental para que a gente tenha uma prevenção e também evitar o câncer de mama e outros cânceres. A Horta Comunitária da Figueirinha é um trabalho feito com muitas parcerias e vai além da produção de hortaliças. É um público em grande vulnerabilidade social, né? E a Horta existe há pouco mais de um ano. Então, nesse processo de acompanhamento do CRAS, Poder Público, em parceria com a EMATER, a gente vem fazendo muitos atendimentos referentes a benefícios, programas sociais e também de convivência comunitária. Houve um grande avanço, o grupo já caminha com as próprias pernas, mas a gente está sempre aqui, quinzenalmente, reunindo, fazendo atividades extras. Então, vai muito além da Horta e da saúde, vai também de um empoderamento, autonomia desse público que vai para o mundo, assim, daqui para o mundo. A especialista em nutrição oncológica aproveitou para fazer uma palestra sobre a prevenção ao câncer de mama para a comunidade Figueirinha e, assim, marcar o Outubro Rosa. Em Outubro Rosa, a gente fala muito em câncer de mama, é o momento de se fazer um alerta para a população, né? O rosa é uma cor muito bonitinha, etc., mas é um momento de se capacitar com informações. A gente tem diagnosticado mais de 70% dos casos de câncer avançados. Isso é muita gente, isso aumenta a mortalidade. E o câncer de mama é uma doença que não precisa matar ninguém, porque a mama é uma glândula externa. Então, qualquer suspeita, esse é o recado. Sentiu alguma coisinha diferente na pele, por perto da mama, na axila, busque ajuda técnica. Não espere, não espere, porque existem sete leis que nos amparam, principalmente as mulheres a partir dos 40 anos, e principalmente mulheres em geral, porque a gente está tendo câncer de mama antes dos 20 anos de idade. Eu tenho pacientes com menos de 20 anos. Amém. Amém.